Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Assassin's Creed Valhalla Beleza? E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer aqui Essa missão que se chama Fonte do Poder, ok? É aqui já na Angla Oriental Beleza? Eu fiz tudo que eu falei pra vocês, ó Eu vim aqui, né, no último vídeo aí Inclusive o vídeo de ontem Deu uma bugada, não consegui editar direito E a gente fez como live na data de ontem Beleza? Se quiserem dar uma olhada lá Tá nos ao vivos, não tá como vídeo Enfim, eu fiz isso aqui Aí depois eu passei pra cá, peguei um tesouro que tinha aqui E sincronizei aqui, ó E peguei um item que tinha aqui embaixo também Beleza? No meio disso a gente fez, acabou assassinando aqui mais uma das ordens Pessoal da ordem aqui, ó Essa pessoa aqui Ok, o que é isso daqui? Tem uma pista aqui, ó Mas enfim Sem mais enrolação, né? Vamos nessa Então a gente tá aqui na Angla Angla Anglia Oriental Ok E vamos Ver o que os daneses Tem para nos oferecer Com quem eu falo Só chegar Só chegar Vamos chegar, então Esperar o carregamento Ontem eu fiz Uma das incursões ali Que eu achei mais difícil O poder de ataque lá O poder sugerido Estava de 160 E a gente tá no 40 e poucos Ainda E foi bem sofrido Mas enfim Está pronto Olha que legal Um trono todo Pra quem não viu Eu ontem Mexi na Mexi na Vim por conta própria Vim por mim mesmo Quero falar com o Finir O regente que deveria estar trabalhando Pra pôr um rei naquele trono Eu mudei o visual do Você está com sorte, então Pois eu já encontrei um homem Só estou esperando De se casar Que homem? Se quer saber, fulano Você interrompeu Um lindo sonho Eu estava velejando Com Helheim A deriva em um navio de fogo Sonhar com a morte Muitas vezes Precede ela mesma Quantos problemas Isso tiraria Das minhas costas E o que você tem a tratar Com um rei desse lugar Afinal? Daneses deste lugar Atacaram o meu clã Quero saber porquê E como fazer Pra que isso não se repita Ah Deve ser o clã do Ruad Matar um último homem Que coloquei aqui Ateostan Suspeito que vão fazer Igual com o próximo monarca Ateostan Que não mantém daneses na linha Não é dos melhores regentes Se eu soubesse como Já teria nos livrado deles O clã do Ruad É uma praga para todos Daneses e saxões Você é o soldado mais lastimável Que já vi neste país Dê um chute na bunda Do seu rei e lute Ele precisa de mais Do que um chute Ele não tem nada Do que precisa para vencer Nem coragem Nem exército Nem carisma Não tem nada Se ele quiser continuar vivo Na próxima estação Vai precisar de apoio Da família da noiva Que ele não tem Eles detestam aquele verme Quem é ele? O seu rei verme É ele mesmo, quer ver? Oswald de Elmen Ah não Era conselheiro do rei Edmund Antes das invasões E goste ou não É o último nobre saxão Com alguma influência Por que não coroar um danês? E Al Haufden deixou isso claro Ele quer um rei saxão Casado com uma danesa Para demonstrar união Mas Oswald não é o tipo de homem Com quem você lutaria sorrindo Ele é frouxo E os colonos daneses Não confiam nele Onde ele está agora? Vou dar uma olhada nele E ver o que posso fazer Ele estava aqui a pouco Acabou de partir para Elmenham Pedindo paz mais uma vez Se sair pelos portões norte E seguir a estrada Talvez o alcance Beleza Vamos nessa então Mas pode ser que Pode ser que ele ache Que a gente é uma ameaça Então vamos nessa Um cachorinho aqui Vamos fazer uma Dá pra gente fazer Carinho No cachorro Olha as marcas Na Na cabeça Do Do Eivor Legal Bom beleza A gente tem que vir por aqui Então E fazer É o que ele falou Sair pelo norte E deixa eu dar uma olhada No mapa Do outro lado Tá beleza Dá pra gente atravessar o rio Mesmo né Não precisa A gente pegar cavalo Ou atravessar ponte Nem nada Vamos por aqui mesmo Bem rasinho Inclusive Encontre Oswald Tá Aqui é o portão norte Que ele falou Ó O pessoal tá aqui Vamos ali já Vamos ali Deve estar Encorajando o pessoal Evito que seja aqui Não fomos nós Tá rolando uma treta Vamos ver o que tá rolando Estão discutindo Discussões levam à guerra Discórdia Leva à guerra Eu construí minha casa Aqui O clã de Ruod Nos atacou também Ah Boa é ter uma casa Para poder falar dela A minha virou cinzas Anos atrás E quem será Que fez isso Escutem todos Danês ou saxão Queremos a mesma paz Com terra para lavrar E uma casa para cuidar Sem medo da violência De Ruod Até quebrarem a paz Com mais um assalto Não vão A casa deles agora é essa A mesma que a nossa Nosso futuro é ficarmos juntos Não separados E esses daneses Que estão nos atacando O que vai fazer com eles? Quando eu for rei Quando eu for rei Eu cuidarei disso Você vai ser rei Quando eu for um tron voador Oi? Oi? Você lidou bem com a multidão Futuros reis podem ser mais duros Um rei devia adotar um tom mais duro Com quem perturba o seu reino Não sou rei ainda Então vou escutar o meu povo Antes de decidir o meu tom Sou Eivor Do clã do corvo Você é Oswald? Sou sim Você não veio até aqui me matar Veio? Não Eu não tenho o hábito de matar reis Mas gosto de conhecê-los Eu sou o Oswald Sim Enquanto eu puder resistir E o que aconteceu aqui Oswald? Um clã liderado por um danês chamado Rewid Atacou pela manhã Eles vêm piliando as aldeias da Anglia Oriental Já faz um tempo E estão mais ousados a cada dia Eles sabem que esta terra é de Halfdan Devem saber Só não se importam O caos dele chegou a minha casa também E vim aqui para garantir que isso não volte a acontecer Soube recentemente que nossas esperanças todas recaem sobre você Como rei Poderia unir os saxões e daneses pacíficos Um pequeno fardo para carregar, não é? Se não um rei, quem deveria carregá-lo? Venha, Eivor Podemos falar do meu futuro tênue e a caminha de casa Opa O que exige sua atenção em Elmerham Por que que você... Ah, vai me dar um cavalo Preparativos do enlace Elmerham está sob vigia para realizar o meu casamento com a Danesa Valdes Ela é priva de Halfdan Um casamento harmônico pode forjar uma aliança forte Qual é o entrave? O entrave? Ainda não tenho permissão para me casar com Valdes Os irmãos dela não aprovam Não vai falar mais nada? Ele está indo para casa e a gente só está seguindo ele, né? Eu achei que ele ia pegar ali Olha, olha essa imagem, manos Meu Deus, esse jogo está muito lindo, cara Olha, a aguinha Hum... Tem um garfo no fogo ali O que é isso? Espere, tem fumaça adiante Por que você está se seguindo? Dor, dá-me forças Bom, não sei se era para fazer isso, mas já estamos... Agora me resumo Vou rasgar você Não revelem, seu Já estamos aqui Opa A gente já está batalhando Não sei se era para isso acontecer Nossa, estou sem nada de vida Meu Deus Aqui, comida Preciso de mais vida Mais vida Tentem ir por fora Então tem mais esses dois? Isso vai ter volta Nossa, olha essa... Sei lá o que é esse bicho aqui Com as entranhas para fora, mano Você está em cima? Eu acho que a gente avançou aqui sem querer Como eu coloquei ele para seguir a trilha Para seguir a estrada Fez tudo isso Ali tem uma chave Não sei se é uma chave, mas... Aparece o símbolo de uma chave Vamos ver o que tem ali Aqui tem um saque para a gente fazer E aqui tem alguns porcos Ok Aqui tem uma opala aqui Coletar chave É uma opala, né? É uma opala, beleza Pegamos uma chavita Então Vamos dar uma olhada aqui Bom, aqui aparentemente não tem nada Tem um baú ali dentro Para a gente entrar nessa casa aqui E ver se realmente tem um baú mesmo Está aparecendo ali Amarelinho Amarelinho de relíquia, né? Mas não tem nenhuma porta Claro que não vai ter uma porta do lado, né? Ah, aqui, ó Destrancar a porta Beleza A chave seria para destrancar esta porta E aqui temos algumas coisitas Temos uma carta Beleza, mais alguns saques E agora sim A gente vai lá falar com O futuro rei Não sei se é futuro rei Mas enfim Cadê nosso cavalo? Tá A montaria não está disponível Ali, ó No cavalo Vem aqui, seu cavalinho É um cavalo danês É um cavalo nosso Vamos ali conversar com ele E aí, seu frouxo É... rei Bora Clã de Ruad Todos foram mortos Que Deus receba suas almas Preciso voltar para casa Para outra tentativa infrutífera De impressionar a família da minha noiva Demonstre mais convicção E talvez eles comecem a gostar de você Você podia me ajudar, né? Sim, mas estou apalado Se você se juntar a nós no jantar Talvez fiquem calmos Pense a respeito Minhas portas estão abertas Obrigado Seria um prazer me juntar a você No jantar Não tenho como influenciá-los Você precisa agir mais como eles Seria um grande prazer Diga-me quando e onde Maravilha Visite-nos em Elmenham Quando der Está pior do que o Demia Comparecer ao jantar à noite Dá pra gente ir já, né? Fica pra cá 500 metros Deixa eu ver Fazenda de Eltenland Vamos nessa Inclusive dá pra gente acompanhar Vamos chegar aí antes que ele lá Que eu sobrava Como eu estava falando pra vocês Muito bonito esse lugar Pelo menos ali antes estava Bem legal, bem bonito E ele ficou pra trás, hein? A gente já está chegando na fazenda aqui A gente deixa o cavalo aqui fora E vamos entrar aqui no local Temos algumas coisas aqui Alguns mistérios O que é isso aqui? Esse pontinho aqui? Não sei Isso daqui eu também não sei Deve ser comida E ali seria o objetivo Uma cidade com aparência vibrante Oswald parece ter se dado bem Não dá pra confiar Ali o objetivo Então eu quero dar uma olhada nisso aqui antes Tem um... Esse pontinho branco aqui Eu não sei o que é isso aqui Acho que são mistérios que aparecem no mapa Enfim, estamos chegando aqui já Vamos ver o que vai acontecer Opa, passou Ali em cima É um papel Um papel Dá pra gente subir aqui E pegar aquele papel Suba Todo mundo cochichando, ó Vamos pegar esse papelzinho aqui E... Eu preciso de vida, né, mano? Apesar que a gente vai comer agora Aí dá pra gente... Cadê? Cadê? Pra onde foi? Ué Tá ali em cima ainda? Eita, nós E agora? Vamos subir de novo aqui E ver aonde foi esse papel Eu não vi ele Mas provavelmente foi pra mim Vamos lá, ó Vamos seguir aqui a... A possível trilha dele Quer ver que ele voltou ali pra cima? Ó lá, ó Mas é um... Danado Vamos de novo Subir e daí a gente vai seguir ele pra pegar... Não sei o que que é, né, mas... Aqui, ó Aqui, ó Bora Vai ser alguma tatuagem Alguma coisa assim Tá bom que a gente não precisa correr Porque vai chegar uma hora que ele vai parar É obrigatório ele parar Talvez a gente consiga pegar ele no meio do caminho Talvez Mas chega uma hora que ele para Suba Ligeiro Ó, ele parou aqui Ó, ele parou aqui Olha aqui que a gente vai pegá-lo Exatamente Modelo de tatuagem coletado Beleza Agora vamos... Aqui no... Né? Aparecer no jantar Inclusive a gente tem agora... Mais dois pontos de habilidade Que isso? Ó, foi mal aí, tiozinho Bora Aparecer o jantar Como vocês pediram aí A gente tá fazendo uns vídeos mais compridos Mais longos Senhoras Hoje é um dia de paz e fraternidade Chamei-os aqui em Elmerham Para agradecer E prestar minha generosidade Vener Nosso regente Os convidados Broder E Broder E a minha Futura esposa Valtes Você pode comer nossa irmã Porque Ralfden ordenou Mas não vai nos arrastar Pra sua cama, ouviu? Broder, isso é... O último rei sacção Que apoiamos Não era tão sentimental E perdemos 150 homens Protegendo seu traseiro asqueroso Se agirem com grosseria Peço que se retirem Essa é a minha casa E não vou ser insultado aqui É por isso que veio Para apoiar esse tank Feche a poça de cabra E bolas de ovino Desculpe, falou alguma coisa? Entendi o você, marca de novo Sim, eu vim proteger meu clã Se isso significa ajudar seu rei A garantir o trono que seja Seria mais seguro coroar o trono Tem menos madeira Do que esse aqui Mais seguro pra todos Se você tivesse colhão Contra o clã de Ru'ed Olhando pra vocês dois Não enxergo nem uma bolinha Cuidado com sua língua Marca de lobo Senão vai acabar sem ela Se ofende tanto com palavras Imagine o estrago do meu machado No seu ego flasso Meu flasso do quê? Por favor, pare Você me ouviu? Chega! Vai ter a luta aí Eivor sendo Eivor, né? Da hora Vambora Disse que somos láxidos Morde Fracos Trouxos Ridículo Absurdo Recupera aí Dois aí não dá Dois aí não rola Ok, mas aí O cara não deixou bater nele Olha lá Não consigo bater uma vez nele Aí fica difícil Dois contra um Olha lá Vida baixa Ah, daí não dá Aí não vai virar O cara se esquiva de tudo Era pra gente perder O que é isso? Ele andando assim É tipo um T-Rex Parem! Todos vocês! Já chega de diversão por hoje Não esperava um desafio maior De um amigo do Oswald Você é fraco, pastor Seu amiguinho norueguês aqui Não pode mudar isso Será melhor ficarmos sem um rei Bom, acabou pra mim Acho que prefiro meus sonhos loucos a essas brigas de taberna Que desperdício de tempo e hidromel Esses irmãos nunca vão me apoiar para o trono A dança só está começando, Oswald Descanse Vai precisar da energia E eu vou te ver pela manhã? Nós temos muito a conversar, eu acho Vou achar um lugar para dormir E Eivor Se puder me ajudar a consertar essa situação Terá uma forte aliança com o Angria Oriental Ao menos isso eu prometo Vamos dar um jeito Eu achei que ia ser mais fácil Aquela luta ali na real A gente não conseguia bater nos caras Toda hora que eu batia Eles Eles esquivavam Acho que já era de propósito mesmo A gente perder Sei lá Ou eu sou muito ruim mesmo Enfim Missão concluída Fonte do poder Parece que Oswald já sabe hoje Eu devia trocar uma palavra com ele Mais dois pontos de habilidade Temos quatro E agora a gente tem uma missão nova A medida A medida de um nórdico Beleza era? Então eu vou continuar daqui no próximo vídeo No vídeo da manhã Eu espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis